Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Não basta o Barbudinho fazer tudo o que vem fazendo, ele tem que forçar a alta do dólar. Ele está forçando o que os caras não querem, porque se os caras quisessem, já tinha, os caras não né, o tal do Pacheco já tinha abrido aí o processo para empichar o Barbudinho. Só em maio, só em maio foram 62 bi de gasto, segundo a matéria que eu vi no site Terra Brasil Notícias, somente em maio. Meu irmão, se a gente chegar nessa pegada ao final do ano, não tem como o Barbudinho se permanecer de pé. Eu acho que o impeachment está vindo por aí. Já amassa o dedão no like se ainda não for inscrito. Se inscreva em nosso canal, acione o sino, comenta aí de onde vocês estão nos assistindo e vamos para mais um vídeo. Depois de Lula sugerir que o aumento na arrecadação seria mais eficaz que cortar gastos, o dólar comercial disparou. Pela manhã, a moeda americana alcançou R$ 5,52, registrando um aumento de 1,13%. Pioto, essa é a maior cotação em quase dois anos e meio. A gente traz a informação que o dólar fechou cotado a R$ 5,51. Disparou aí depois dessa entrevista concedida pelo presidente Lula nessa manhã. Nós estamos em junho só, né? 13,8% de valorização do dólar frente ao real só neste ano. 5,11% só em junho. Pouco mais de quase 1,20%, 1,3% agora nesta quarta-feira. O presidente Lula, a frase lapidar, eu estou sendo irônico aqui, dessa entrevista, não é cortar, é saber se precisa cortar. Aí ele se faz uma pergunta e dá a resposta já. Precisa saber se a vida das pessoas melhorou. Bom, ele reduziu o gasto em proteção ambiental, o Pantanal está em chamas e o governo não sabe o que fazer. O quanto que aquilo custa? O governo não consegue sequer ter uma decisão clara sobre como recuperar a economia e a vida dos gaúchos lá. O governo é hoje, na verdade, um horror em relação a isso. O governo, por exemplo, reduziu, por exemplo, também, vou insistir na história da dengue. Bom, o que aconteceu? Explosão de dengue no país. É uma epidemia, mais de 80% dos casos no Brasil. Vamos lá. Está melhorando em que, presidente? Em nada. Mas vamos seguir aqui. O déficit só no mês de maio foi de 60 bilhões e 900 milhões de reais. Déficit primário. Ou seja, não conta o que o governo tem que pagar de juros. Ou seja, o que se chama de serviço da dívida em economia. É o pior resultado em quatro anos. Sabe com o que você está comparando esse déficit no mês de maio? Com o maio de 2020, que foi um pouco maior. Mas lá a gente tinha uma pandemia mundial. Você tinha coisas que eram completamente desconhecidas da realidade. Neste momento, o governo Lula gasta mais só por erros e por incapacidade de gerenciamento da economia do país. A situação é muito diferente. Eu estou comparando agora. É o segundo pior, porque o primeiro em 2020. Mas de novo, em 2020, tínhamos uma pandemia absolutamente desconhecida. Lula 3 é hoje exatamente o que foi Dilma. Dilma 2. que nos levou à pior recessão da história do país. Em que o país caiu, se não me engano, 3,6%. 3,6% em 2015, uma recessão. E depois 3,3% em 2016. Bom, todos acima ali em torno de 3,5%. Dois anos seguidos. Ele está levando o país de novo a isso. Aí o dólar sobe. A meta fiscal, por exemplo, o governo que lançou o arcabouço fiscal para substituir a regra do teto lá do governo tema que moralizou as contas públicas brasileiras depois da tragédia do governo Dilma Rousseff e dos governos petistas que aumentaram o tamanho do Estado quando cessou o crescimento da arrecadação orgânica, natural com o crescimento econômico. Ele foi lá e alterou já o arcabouço fiscal em menos de um ano. Era para ter um superávit em 2025 de 0,5%. Agora se contenta com déficit zero. Sem contar que 2024, digamos, esse já foi para o buraco. Como assim se é preciso cortar? É preciso ter eficiência no gasto, presidente. Este é o problema do seu governo. Agora para isso precisa ter ideia boa. Gente competente. Gente competente com autonomia. Não pode perguntar para a primeira dama o que ela acha de fatos econômicos porque ela não é exatamente preparada para isso. São essas as questões. Quando você endivida por demais um país e acho que o ministro Paulo Guedes deixou isso muito claro de forma inclusive acadêmica com uma capacidade gigantesca de comunicação você paralisa o país nesse momento só que você condena as próximas gerações. Os jovens que estão nos assistindo aí são os que mais vão pagar essa dívida que está sendo feita agora sem melhorar a vida dos brasileiros. Dívida vai ser paga em algum dia ou no mínimo vai travar o país. Quem tem mais tempo para viver sofre mais. Quem são? Os jovens. Mas os que estão nesse momento já estão sofrendo. A gente tem uma economia nesse momento andando de lado porque você não tem perspectiva de melhora. O governo, a gente viu o presidente de novo apesar de todo o drama fiscal ele simplesmente se nega a reconhecer que o governo dele do ponto de vista fiscal é uma tragédia e está trazendo uma tragédia ao país. O Brasil tenta, digamos, se descolar desse governo. A economia tenta se descolar da política mas com esse rombo fiscal o que faz o investidor, o que fazem as empresas o que fazem as pessoas que podem vão buscar proteção em moeda forte neste caso o dólar. Sobe. Chega de culpar ah, não baixou a inflação americana os juros americanos não, aqui é erro de política econômica doméstica do governo Lula 3. Ponto. É simples assim. Essa explosão do valor do dólar é essa a explicação. Bom, já que a gente está falando de ineficiência dos gastos, Pioto a coluna no ponto aqui no nosso site da Revista Oeste mostra que o governo Lula reservou quase 80 mil reais para a compra de itens esportivos. A encomenda prevê aquisição de raquetes bolas de tênis, de voleibol e de futebol. Além disso, serão comprados aparelhos de ginástica. O executivo informou que a compra se justifica para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida dos servidores da presidência. Olha a bolha. no momento em que os brasileiros estão tendo que economizar para comprar comida que está subindo e pressionando a inflação o governo acha que esse é um bom momento para comprar itens esportivos porque vão melhorar a saúde. Olha a bolha que o governo está completamente inerte à realidade brasileira. Desculado da realidade, né? Ana? É isso, Paula. Completamente desconectado da realidade o Pioto desenhou de uma maneira brilhante o que está acontecendo no Brasil o dólar e a nossa economia diante dos nossos olhos de uma forma que nós só vimos na pandemia. Só vimos na pandemia. Estamos tropeçando nas receitas, as pessoas reclamando dos preços no supermercado, que a vida cotidiana ficou muito cara. o Rio Grande do Sul ainda dentro de uma tragédia, uma tragédia dentro da tragédia, que agora serão páginas e páginas de reconstrução, 80 mil reais com bolas de vôlei, bolas de tênis. É inacreditável. O sofá, isso sem contar os outros, né? Da dona Janja, o sofá, a mesa, os lençóis, né? De fios egípcios, o novo avião que ela quer. Não é... Não tem pai dos pobres, não. É pai dos ricos, a mulher com ares de dondoca. O problema é que é com o dinheiro do povo. Você desejar tudo isso não tem problema nenhum, desde que seja com o seu dinheiro. Agora, quando o povo está precisando... E aí é o que eu comentei no meu outro comentário, o que eu disse no meu outro comentário, Paula. Você pega todos os discursos do Lula, recentemente, ele não saiu do palanque, inflamado, xingando, gritando e falando daquele outro governo, daquele outro governo. O problema é que eles querem que essa informação jamais chegue na população. porque o pobre, o que sofre mesmo, que muita gente hoje está falando, mas eu não como o dólar. Não consegue fazer esse retrato perfeito que o Pioto trouxe. O problema é que esse tipo de notícia, 80 mil reais com bolas de tênis, raquete de tênis, bolas de vôlei, isso não chega, infelizmente, em quem está mais precisando, os pobres. Os pobres. Daqui a pouco, aumenta ali o Bolsa Família, é um cala-boca para a gente continuar aqui com a nossa vida de novo rico. Novo rico com o dinheiro do povo em paz. Que esse povo, falando de política, cobrando as coisas do governo, isso é muito chato, né, Paulo? Bom, e durante a entrevista ao UOL, Lula garantiu que vai afastar o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, se ele for denunciado pela Procuradoria-Geral da República. O ministro é investigado por suposto envolvimento em desvios da Codevasf, quando era deputado federal pelo Maranhão. Eu, como já fui vítima de calúnia, já fui vítima de difamação, já tive proibido, sabe, o direito de me defender, não tive direito à presunção de inocência. O que eu disse para o Juscelino? Ó, primeiro, a verdade é só você que sabe. Só você sabe. Então é o seguinte, se o procurador indiciar você, você sabe que tem que mudar de posição. enquanto não houver indiciamento, você continua como ministro. A informação que eu tive é que ele ficou agradecido, sabe, de eu dizer para ele todo mundo para mim é inocente até prova o contrário. A minha filosofia não é que todo mundo é ladrão até provar inocente. Eita, Silvio, essa história arrastada aí do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, será que a gente vai poder cobrar aí do presidente Lula caso ele seja indiciado pelo Procurador-Geral da República? A gente pode cobrar o afastamento do ministro? Eu não acredito em uma única palavra que o Lula diz. Nenhuma. Então não tenho motivo nenhum para acreditar desta vez. O ministro Juscelino Filho é um caso de página policial. Portanto, ele já deveria ter saído do governo. Mas o Lula acabou de colocar as coisas na régua dele. E a régua dele atualmente é essa. Bom, se eu fiz o que fiz, fui preso, reabilitado, e estou aqui sentado nessa cadeira, quem sou eu para apontar o dedo para alguém? Pois bem, vamos aguardar, Paula. Eu acho que ele só sai se o partido dele quiser substituí-lo, colocar uma outra pessoa no lugar dele. Mas aí é negócio político do partido dele, não por parte do Lula. Agora, eu estava olhando vocês comentarem a história das compras pelo Palácio, pelo governo, né? Bola de tênis, bola de futebol, aparelho de ginástica. Eu fico imaginando o que é que está passando pela cabeça desses novos ricos que estão lá, né? Os inquilinos do Palácio do Planalto e do Alvorada. Será que no grupo de WhatsApp, ali dos ministros, deve ter uma coisa mais ou menos assim? Gente, amanhã, sete da manhã, partiu aulão de spinning, quarta-feira tem rachão de futebol, vamos lá, tem torneio de beat, tênis no sábado. Será que é mais ou menos isso que está acontecendo lá? Olha, em 2008, eu me recordo ter feito uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, dá para achar na internet, o governo e os seguranças do Lula usavam o cartão corporativo com gastos secretos, depois, e isso se tornou público, evidentemente, mas os gastos se tornaram sigilosos, eles montaram uma academia em São Bernardo do Campo. Eu quero saber de quem foi essa ideia. Bom, a Ana quer comentar também, mas deixa eu trazer só mais um trecho dessa entrevista que foi concedida pelo presidente Lula Uol, porque ele também falou sobre o projeto de lei anti-aborto e classificou como carnificina contra as mulheres a proposta que equipara o aborto depois de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. O presidente, porém, voltou a alegar ser contra o aborto. Ana. Paula, essa seleção de vídeos do nosso presidente, do nosso presidente, é de arrepiar. Primeiro, ele fala carnificina, ele condenando um projeto de aborto que diz que depois de 22 semanas, 22 semanas, quando o bebê já vive fora do útero da mãe, estará uma injeção no coração do bebê, isso tudo bem. Mas o projeto é carnificina. Dar uma injeção no coração do bebê para que ele tenha uma parada cardíaca e a mãe faça o passe pelo trabalho de parto de um bebê morto, isso é o quê, Lula? Isso é o quê? Agora, sobre o outro vídeo, é impressionante como ele fala eu, 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 não tem Brasil, não tem o povo, não tem solução, não tem debate honesto, é eu, eu, eu. Só que aí ele fala uma coisa que está correta, porém não é aplicada ao Felipe Martins, todos são inocentes até que seja provado a culpa. muito bem, Lula, mas isso serve para os dissidentes políticos ou não? Só serve para a companheirada? A pergunta é retórica, Paulo. Bom, daqui a pouquinho tem a força do agro e a gente acompanha os destaques de logo mais. Bom, pessoal, é isso aí, né, meu povo? Infelizmente, o barbudo está tomando um caminho aí para prejudicar a população. caramba, muitos, mega, mega bilho, os caras estão fazendo muito papel com o barbudinho, com o barbudinho, mas estão fazendo muito papel com o barbudinho, vocês não têm noção, né? Os caras entram vendidos aí em short, quem é de mercado financeiro vai entender o que eu estou falando, entra vendidos em alguma opção, entra vendidos nas ações, no mini índice e entra comprado no dólar aí, meu irmão, deve estar fazendo estrago aí, né? Deve ter gente fazendo estrago, papel a rodo. o cara que está ali esperando o barbudinho falar alguma coisa, sabendo que ele vai falar e vai dar ruim, cara, pensa, você é um big, big player, o barbudinho vai lá e fala um rasneira, o que você vai fazer? O cara vai derreter o mercado, com as palavras dele, né? Esse cara é terrível, né? Eu lembro da vez que ele foi solto, ele foi solto, eu não sei se ele foi solto ou se ele foi liberado para concorrer ao cargo em 5 ou 10 minutos, se eu não me engano, o índice caiu 5 mil pontos. Ah, você está falando inglês para muitas pessoas, para a maioria, né? Até porque no Brasil apenas 1 ou 2% conhece o mercado financeiro. Cara, é algo assim surreal. 5 mil pontos é algo assim surreal, é algo que às vezes demora uma semana para conseguir andar ou para cima ou para baixo, deu para baixo em apenas 10 minutos, né? Esse homem aí, eu não sei qual é a ligação com essas coisas aí, mas a gente fica meio suspeito, né? E, é muito estranho, muito, muito, muito estranho, cara, falar essas abobrinhas que ele fala sabendo que vai gerar impacto, cara, no mercado, o que que fala? Se eu sei que o negócio vai gerar impacto negativo no mercado, fica caladinho, cara, o dólar está a 5,50, a 5,50, será que o dólar bate aí uns 6 reais esse ano? Se continuar nessa pegada, bate, principalmente se ele colocar a 30% de 30%, no banco central, né? Colocou lá, meu irmão, entra, o dólar está fraco por causa do que está lá, né? Já está meio assim, e já está viajando o bidem, o bidem já está meio para lá, mais para lá do que para cá, então, enfraqueceu a moeda, saindo ele, entrando o outro, vai fortalecer, o barbudinho forçando aqui a queda do real e a alta do dólar, a tendência é que ele seja empichado, está forçando, e nisso daí tem muito big player fazendo muito, aí às vezes a gente assusta porque algumas big player do Brasil, não do mercado, big player quando eu falo é um cara que é multimilho, né? É, fizeram o L, para isso, gente, para fazer papel, é para fazer papel, derruba, os caras derrubam a economia do país e aproveitam que o barbudo derruba a economia do país e o cara entra na onda e surfa, porque, ah, mas como que ganha na queda? É só o cara vendido, ele entra vendido, né? Do mesmo jeito que ele entra comprado, entendeu? Entra em short e nisso aí ele pega na queda, aí daqui no 2026 entra um que vai levantar e de lá ele só vira a mão, já entra comprado, né? Esses caras colocam, eles apoiam esses caras aí simplesmente para fazer a papeleira, né? Só que me pergunto, será que tem alguma parceria nisso aí? Será que existe? Porque é complicado, né? É teorias, né? Não é afirmações nenhum aqui, é apenas teorias da minha cabeça, coisa assim que eu não consigo entender, não. presidente da Bolívia nomeou o novo comandante do exército e diante do impasse tropas recuam. É, vamos ver, né? Vamos ver, pediu a prisão do cara lá, que estava na frente. Ah, não é possível que o cara fez aquele movimento todo lá sozinho, sem que todo batalhão esteja com ele, né? É muita bestice, é muita bestice, é ser muito bom mesmo, viu? Vai preso, vai preso, não que eu apoie isso, né? Não que eu esteja apoiando, o negócio é que se o cara fechou o cerco, ele tem que ter fechado o cerco, ele não ter agido assim do jeito que ele agiu. Olha essa aqui, contas do governo Lula fecham maio com rombo de 61 bilhões, pior resultado da história sem pandemia. É isso mesmo, 61 bilhões. Isso aqui, quando estourar, meu irmão, enquanto o povo não está sentindo que isso aqui é uma onda, né, gente? Ela está lá no meio do mar, até ela chegar na beira da praia, vai demorar um pouquinho. vai demorar um pouquinho, ele vai segurar isso aí, ele vai segurar a mídia, vai segurar na hora que chegar em picha na certa, não vai ter para onde o Barbudinho escapar. Eu acredito que ele já, até ele já sabe, né? Só que os caras vão segurando, 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 e vai pegar numa direita, toma aqui, toma aqui a herança para vocês. E quando o cara da direita pega só a bagaceira, pau. Pau. Como foi no... A gente já conhece esse filme, né? Eu vou... Eu vou... Aqui...